Pedidos de seguro-desemprego recuam quase 20% no Rio Grande do Sul. Tribunal de Justiça do Estado suspende prazos processuais em regiões com bandeira preta. Em reunião com o Governo do Estado, a Associação de Municípios pedem por continuidade da manutenção da cogestão. Forças de segurança fiscalizam cerca de 220 locais de descumprimento do decreto para suspensão de atividades entre 22h e 5h da manhã. Em Porto Xavier, Brigada Militar encerra a festa clandestina. FICOMERCIO do Rio Grande do Sul alerta que fechamento do comércio não é medida efetiva no controle da pandemia. Polícia Civil investiga dois casos de homicídios em Santo Antônio das Missões. Secretaria de Educação lança a segunda chamada pública escolar para ingresso no ano letivo de 2021. Prazo de matrícula da segunda chamada do ProUni termina nesta quarta-feira. Esses são os destaques do Jornal do Galdério desta terça-feira. O número de pedidos de seguro-desemprego iniciou 2021 em baixa no Rio Grande do Sul. Em janeiro foram 26.318, o que representa a queda de 19,9% frente a igual mês do ano passado. É o menor volume para o intervalo desde 2010, indicam dados do Ministério da Economia. Após reunião virtual ocorrida entre os integrantes da administração do Tribunal de Justiça, na tarde do último sábado, dia 20, sobre a adoção de medidas relacionadas ao funcionamento do Judiciário Gaúcho em decorrência do agravamento da pandemia no Rio Grande do Sul, ficou definida a elaboração do ato conjunto. O documento determinou a antecipação para a segunda-feira, dia 22, o início da vigência do Sistema Diferenciado de Atendimento de Urgência, o SIDAL, com a adoção do trabalho remoto nas unidades de primeiro e segundo graus de jurisdição das comarcas da capital e do interior, que integram as regiões classificadas pelo governo com bandeira preta. observado o modelo de distanciamento controlado anunciado pelo Executivo Estadual para a semana de 23 de fevereiro a 1º de março. O ato também determina a suspensão dos prazos dos processos físicos e eletrônicos enquanto perduraram o SIDAL, observadas as demais disposições estabelecidas na resolução. Os representantes da Associação de Municípios do Rio Grande do Sul pediram pela manutenção da cogestão do sistema de distanciamento controlado contra o coronavírus no encontro que aconteceu na segunda-feira pela manhã com o governador Eduardo Leite. Leite chegou a falar em incluir mais restrições caso a opção seja pela continuidade do modelo compartilhado de gestão de protocolos contra o coronavírus. No primeiro dia da validade de suspensão de atividades não essenciais entre 22h e 5h da manhã como medida preventiva para frear o avanço da pandemia da Covid-19, as forças de segurança pública do Estado fiscalizaram cerca de 220 estabelecimentos comerciais em todo o Rio Grande do Sul. A Brigada Militar, com o apoio da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar, das Guardas Municipais e de Agentes de Vigilância Sanitárias de Prefeituras, iniciou o trabalho às 22h de sábado, dia 20, com a presença ostensiva nas ruas e abordagem nos pontos de atividades não essenciais que se mantiveram abertos após o horário estabelecido. Com a chegada dos policiais, as pessoas se retiravam dos locais e os seus estabelecimentos eram fechados. E nesse fim de semana, a Brigada Militar de Porto Xavier encerrou uma festa no interior da cidade. Segundo a Brigada Militar, foi recebida a denúncia de uma festa clandestina onde pessoas estavam sem máscara e descumprindo o distanciamento social. O organizador da festa foi identificado e orientado a encerrar o evento. Ele também assinou um termo circunstanciado e irá responder judicialmente pela festa. Em janeiro desse ano, a Brigada Militar já havia encerrado uma festa clandestina onde estavam 150 pessoas também no interior de Porto Xavier. A FEComércio do Rio Grande do Sul manifestou preocupação com a perspectiva de novas medidas de fechamento do comércio e de serviços anunciadas como estratégia de combate à Covid-19 pelo governador Eduardo Leite. Desde a sua reabertura, os comerciantes vêm adotando um protocolo rígido para conter a disseminação do vírus. É notório que aglomerações, principalmente do público jovem, em festas de fim de ano, durante todo o veraneio e no carnaval em espaços públicos, sejam responsáveis pelo crescimento no número de casos verificado no momento, diz a nota da entidade. A FEComércio apoia ainda a adoção de medidas restritivas pontuais como a restrição quanto à ocupação máxima dos espaços e fechamento de atividades entre 10 da noite e 5 da manhã, reduzindo a incidência de festas e aglomerações. No entanto, a FEComércio do Rio Grande do Sul alerta que o fechamento do comércio não apenas é uma medida equivocada com relação ao controle da pandemia, bem como agrava a situação da crise do desemprego, comprometendo a renda e a qualidade de vida de milhões de gaúchos. A Polícia Civil investiga dois casos de homicídio que aconteceram no domingo, dia 21, ambos em localidades do interior de Santo Antônio das Missões. Um dos casos aconteceu na parte da manhã, onde após desentendimento, um homem acabou sendo morto com diversos disparos de arma de fogo. O outro caso aconteceu na tarde de domingo, em uma propriedade do interior do município, onde durante uma caçada, um disparo acidental resultou na morte de um homem. Com o objetivo de beneficiar os alunos que não realizaram a pré-matrícula em tempo hábil e dar oportunidades para que as comunidades escolares se organizem, a Secretaria Estadual de Educação, a Seduc, lançou a segunda edição da chamada Pública Escolar. A ação para garantir o ingresso de estudantes no ano letivo de 2021 na rede estadual de ensino ocorre entre os dias 1º e 5 de março, diretamente no site da Seduc. Neste novo período, podem ser efetuadas apenas as pré-matrículas para o primeiro ano do ensino fundamental e para o primeiro ano do ensino médio. O resultado da segunda edição da chamada Pública Escolar será no dia 8 de março e a confirmação da matrícula na escola designada, neste segundo período, ocorre entre 8 e 12 de março. Termina na quarta-feira, dia 24, o prazo para que os candidatos pré-selecionados na segunda chamada do Programa Universidade para Todos, o ProUni, compareçam às instituições de ensino para confirmar as informações declaradas na inscrição e para fazer a matrícula no primeiro semestre deste ano. Nesta edição, o programa oferece bolsas para 13.117 cursos, em 1.031 instituições de ensino em todos os estados e o Distrito Federal. Ao todo, mais de 162 mil bolsas foram ofertadas. Dessas, 52.839 são para cursos na modalidade de educação à distância. A lista de selecionados e o cronograma do programa estão disponíveis no site do ProUni. Esses foram os destaques do Jornal do Galdera nesta terça-feira. Jornal do Galdera nesta terça-feira.